Eu quis amar, mas tive medo E quis salvar meu coração Mas o amor sabe o segredo O medo pode matar o seu coração Agua de bebê, agua de bebê, camarada Agua de bebê, agua de bebê, camarada Eu nunca fiz coisa tão certa Entrei pra escola do perdão A minha casa vive aberta Abre todas as portas do coração Agua de bebê, agua de bebê, camarada Agua de bebê, agua de bebê, camarada Eu sempre tive uma certeza Que só me deu desilusão É que o amor é uma tristeza Muita mágoa demais para um coração Agua de bebê, agua de bebê, camarada Agua de bebê, agua de bebê, camarada Agua de bebê, agua de bebê, camarada